E teve operação na Polícia Militar pelo segundo dia seguido no Complexo da Penha. Olha aí! O dia começou com confronto no Complexo da Penha. Muitos tiros foram ouvidos desde o fim da madrugada em diversas localidades. Imagens feitas pelo helicóptero da Record mostram criminosos reunidos num ponto da comunidade. Eles observam a movimentação da polícia. A PM também atuou no Ipaze, no trem, em Vila Cosmos e no Juramentinho. Em uma das entradas do Morro da Fé e Sereno, a presença da Polícia Militar era grande. Aqui, traficantes atravessaram esse carro na rua para impedir a passagem dos policiais. A operação do 16º Batalhão contou com os blindados do Comando de Operações Especiais, além de viaturas do Batalhão de Choque, do BOP e do Batalhão de Ações com Cães. O objetivo dessa operação é frear as ações criminosas que acontecem aqui na região. Os alvos principais são os traficantes do Comando Vermelho, a facção que domina o Complexo da Penha. Nesse acesso da comunidade, outros carros foram usados como barricadas, juntas e entulhos. Tudo no meio da rua. A polícia precisou do auxílio de uma retroescavadeira, que foi utilizada na retirada dessas barricadas no Ipaze. Durante a operação no Complexo da Penha e no Juramento, as clínicas da família que funcionavam na região suspenderam as visitas externas por segurança. Os alunos da rede pública que estudam na região também foram impactados. Em Vicente de Carvalho, três escolas municipais não funcionaram no turno da manhã. Outras duas em Tomás Coelho, uma no Engenho da Rainha e três no Morro da Fé e Sereno, na Penha.